Novembro Raw, segunda edição, dias 9 e 10 de novembro, no Espaço Cultural Marcos Moraes, na Avenida Getúlio Vargas. Realização, continuar produções, apoio, Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Fundação Aprisco, Aprisco Church, Deputado Zé Neto, Brase Imóveis, Mister Solo. Entrada franca, mas leve um quilo de alimento ou roupas para os necessitados da nossa cidade. Novembro Raw, segunda edição, 9 e 10 de novembro, no Espaço Cultural Marcos Moraes.